No vídeo de hoje eu vou ensinar a você como fazer uma crepioca de banana Então pra começar, vamos amassar a banana e vai ficar desse jeito aí como tá no vídeo Depois você vai adicionar um ovo e vai misturar até ficar bem homogêneo com a banana Depois, se você quiser uma receita mais saudável, você coloca um saquinho de adoçante Mas se você não tiver adoçante ou não quiser usar adoçante, você coloca uma colher de açúcar Depois de tudo misturadinho, bem homogêneo, vai ficar assim que vai aparecer aí no vídeo E você vai adicionar duas colheres bem cheias mesmo de goma de fazer tapioca, esse farelinho aí Depois de adicionar as duas colheres de tapioca é o mesmo processo, vai misturar até ficar bem homogêneo e vai ficar desse jeito aí, olha Agora eu adicionei uma colherzinha de chá de manteiga ou margarina, você pode colocar também E eu adicionei a misturinha da banana com a tapioca e o açúcar E gente, a manteiga é só pra não grudar mesmo Nesse ponto aí do vídeo ela já tá pronta E você pode comer desse jeito aí mesmo ou você pode rechear da sua preferência E gente, fica muito gostoso Se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e se inscreva aqui no meu canal